Eu não sei se vocês conseguem ver, mas está a chover. Estou a apanhar chuva aqui de fora agora. O que estás aqui a fazer? Oi, o que estás aqui a fazer, meu? Quem que és tu? Vamos aparecer outra vez. Não, isso não vai funcionar. Não funcionou ainda. Ainda estás aqui. Ora, fazendo a sítica, daqui um bocadinho eu vou dar uma moja dela. Enquanto isso vai pensar numa cena para a gente falar, está bem? Não sei. Ainda que eu fiquei aqui a filmar. Está agora? Está. Estás a desajar? O que é que estás a fazer? Uma selfie à cama. E o mano? Olá pessoas, aqui fala a Pox. E sejam bem vindos a mais um vídeo, de certa forma, apresenta-te. Olá pessoas, hoje eu vim ajudar-te. Não, eu disse para te apresentar. Não sei, não sei. Ele é o meu primo. Basicamente nós vamos falar sobre histórias. Nós vamos falar de uma história que aconteceu a ele e uma história que aconteceu a mim. Então, conta a tua história. Basicamente, eu estava a vir para o meu quarto e... O que é que foi isso, camaradas? Vamos lá. Vamos lá! Polo Norte 2009 Vou viver para aqui 2010 Já não quero viver aqui Quem é que será? E onde é que quero viver? Oh oh Será que ele quer viver na minha casa? Uou, uou Essa história foi mesmo Espera lá, então E o que é que aconteceu quando as piscinas se fecharam? O Pai Natal fechou as piscinas E fui possuído Por ele Ah, então Aquilo era O Pai Natal estava lá dentro Do livro Ele estava dentro do livro Sim O Pai Natal fechou as piscinas E possuiu-me Simplesmente o Pai Natal Já não queria viver no Polo Norte Porque estava com frio E quis viver na minha casa Bem, bem, foi uma história muito trágica Foi A menina agora vai sair um pouco cocó Ao pé da tua, né? Basicamente eu estava no computador E estava a jogar um jogo de guerra E de repente aquilo tornou-se realidade Só que a pessoa que estava lá a jogar Era eu Há uns anos atrás Que eu até estava todo feio E assim, não estás a ver? Veja o que é que aconteceu Veja lá Resolvei isto, vá Vou jogar esta merda Vou jogar esta merda Oh, tu aí E agora? Vou jogar esta merda Ah 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 O que é isso aqui fazer? O gajo não me dá grana, caralho! Estavas a tocar a minha droga? Ya, tipo, a minha droga já está podre. Pronto, foi mais ou menos assim a minha história. E basicamente este sítio foi onde aconteceu aquilo. Desde esse dia ainda não tive coragem de voltar a tocar naquele computador. O computador continua ali imóvel e, olha, não olhes para aquele ecrã, Guilherme. Porque se tu olhares para o ecrã vai ser eternos frito para o jogo, é melhor não olhares. Oh, eu não acredito em nada nisso. É, é. Oi! O que aconteceu? Ah, pois olha, eu disse-te, eu disse-te. O que é isto? Guilherme. Eu posso ver o viado